Esses 100 dias de hoje o apocalipse zumbi já começa de forma muito bizarra A gente está preso em uma área, é uma prisão A gente está 100 dias em uma prisão em um apocalipse zumbi Eu vou aproveitar pra pegar essa cama Mano, a quantidade de infectado que tem aqui não é brincadeira Eu preciso arranjar um jeito de arranjar um... Eu vou tentar derrubar eles, eu vou tentar derrubar... Eu preciso derrubar eles Eu preciso derrubar essas criaturas bizarras E eu acho que a melhor coisa que a gente faz, já que a gente está em um verdadeiro apocalipse zumbi É tentar chegar do outro lado E antes, eu vou tentar Porque se eu não tiver enganado, tem uma saída por ali A gente precisa sair daqui, a gente está em uma cela A gente está preso Calma, eu não posso sair daqui agora Eu não posso sair daqui agora Eu já sei, eu vou tentar quebrar esse bloco aqui Eu vou tentar quebrar esse bloco aqui Mano, bora, está anoitecendo Não vai dar pra gente dormir aqui nem ferrando Aí aqui a gente atrai os zumbis E ali a gente vai tentar quebrar o bloco pra gente poder fugir Eu preciso sair daqui Vai, vai, vai Funciona Vai, 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 vai Foi, foi, foi Não dá, eu não posso ficar aqui A quantidade de zumbi que tem aqui não é brincadeira E eu não estou zoando Tem uma horda gigantesca de zumbis aqui Isso não era brincadeira A nossa situação não está nada fácil Eu preciso encontrar Que neblina densa Eu preciso encontrar qualquer lugar aqui pra gente Tentar sobreviver Eu acho que o melhor lugar seria aqui por hora Rápido Aqui tem uma área de livros Eu posso depois pegar esses livros aqui Pra poder montar um abrigo Como eu tenho uma cama Eu vou tentar dormir pra fazer esses zumbis sumirem Mano, eles estão vindo atrás de mim Eles estão vindo atrás de mim, eles estão vindo atrás de mim Eu preciso de qualquer coisa que Opa, tem uma saída por aqui Tem uma saída por aqui Bora aproveitar pra gente dormir E passar essa noite aqui Já que a gente está beneficiando o nosso segundo dia agora Já que finalmente amanheceu Eu decidi dar uma olhada Pra ver se a gente encontrava mais alguma coisa Eu vou aproveitar pra gente pegar esses livros Pois esses livros aqui seriam muito úteis Agora com esses livros no nosso inventário Eu poderia colocar alguns encantamentos Futuramente no nosso equipamento Deixando ele um pouco mais resistente A gente já que estava numa prisão Eu precisava tentar identificar Onde a gente exatamente está Eu vou tentar começar a rastrear alguns itens Que possam me ajudar Porque logo, logo Eu vou ter que construir um abrigo Ou uma base nessa prisão E eu preciso dela muito segura Eu acabei de encontrar uma área Onde os policiais ficam E pelo visto Está acontecendo alguma coisa muito estranha lá fora Eu acho que a gente está agora Em uma Blood Moon Se eu não estiver enganado E eu preciso tomar agora muito cuidado E ver se eu encontro qualquer coisa Acabei encontrando o primeiro equipamento de combate Isso não é nada bom Eu vou tentar encontrar algum depósito Caras Já dá pra ver que alguns infectados estão aparecendo Isso não é nada bom E realmente a gente estava em uma Blood Moon A gente estava em uma Blood Moon agora Mas estava muito Mano, a neblina está muito zoada Eu preciso sair daqui agora Não dá pra gente ficar assim Eu preciso encontrar um depósito Tem muito infectado vindo atrás de mim Eu preciso encontrar qualquer lugar seguro Eu não sei se essa aqui é a cela que a gente estava Cara, tem um bicho vindo atrás de mim Era assim Os zumbis todos saíram daqui Isso era muito bom Eu preciso agora eliminar esse primeiro Pronto Eu vou tentar dormir Não dá pra gente dormir aqui Não dá pra gente dormir aqui Ainda deve ter zumbi por aqui Eu preciso que amanheça agora Eu preciso que amanheça Não dava pra gente ficar aqui Finalmente estava amanhecendo E a nossa situação não é nada boa Eu falei, olha, pra gente liberar o mapa E o mod pra vocês Com essas shaders Eu quero 500 likes no vídeo E mano, compartilhe Pois se esse vídeo pegar mil likes Eu vou trazer a segunda parte Eu vou sobreviver mais 100 dias 200 dias aqui E o apocalipse zumbi Porque a quantidade que tem aqui é absurda demais Não dá pra gente ficar aqui Dá pra ativar? Funciona de alguma coisa? Funciona de nada Cara Eu preciso encontrar agora um lugar seguro E tentar encontrar alguns itens que possam me ajudar Eu preciso agora encontrar qualquer lugar seguro A nossa vida não tá nada boa Eu tô me alimentando de carne podre De zumbi Cara, já tá noitecendo novamente Isso não é nada bom A gente já estava indo para o nosso quarto dia agora E a nossa situação Nesse apocalipse Em uma prisão Já é bizarra Bizarra Porque eu preciso encontrar qualquer coisa Que possa me ajudar Eu preciso encontrar agora, mano Aqui tem alguma coisa? Será? Eu vou abrir Caras, aqui dentro não tem nada Pelo menos tá bem iluminado Tá bem iluminado Mano Mas a gente estava no nosso quarto dia Já que a gente Dá pra gente fazer cama Tem muita coisa aqui que a gente pode usar Eu vou verificar se a gente encontrou algum baú Pra gente pegar esses itens Tem baú aqui desse lado Um belo nada Cara, acabei encontrando aqui TNT E também Um capacete Pelo menos proteção a gente tinha Agora eu tava precisando De mais alguns itens Que possam me ajudar Mano, eu não tenho nada Oh, isso aqui é ferro Isso aqui é ferro Eu vou pegar essa madeira aqui Pra gente fazer uns equipamentos bons Agora sim eu poderia fazer Um novo equipamento, mano Isso aqui vai me ajudar muito Agora esse set E já vai Tem alguma coisa aqui Mano, tem alguma coisa aqui Abre, abre, abre Galera Eu tô ferrado Eu tô ferrado Ainda bem que a gente tem essa comida aqui Pronto, 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 pronto Assim eu me regenero Assim eu me regenero Do nada apareceu um monte de zumbi Lindo do outro lado Mas deu tempo pra gente fazer Um novo equipamento Deu tempo pra gente fazer Um novo equipamento Eu vou tentar eliminar eles Eu vou tentar eliminar eles aqui E bora tentar eliminar Cada um desses infectados Principalmente esses pequenininhos Mano, eu preciso eliminar Todas essas criaturas Ai, ele passou, ele passou Ai, sai daqui, bicho ruim Levei um susto agora Bicho ruim, mano Deu um susto Eu preciso arranjar um jeito De eliminar todas essas criaturas então Eu acho que eu consegui eliminar quase todos Não, ainda tinha um aqui Tinha um aqui Só preciso eliminar essa criatura Peguei mais uma barra de ferro Valeu Eu vou aproveitar pra gente levar Uma dessas aqui Que isso aqui vai ser útil Eu vou levar baú Pra quando a gente tiver algum lugar Pra gente montar uma base Eu tenho alguma coisa E vou levar isso aqui Que aqui vai ser muito útil Pra gente fazer mais um pouco de madeira Pronto Vou aproveitar agora pra gente ir lá Olha, aqui tem um sistema de alto forno Vou levar E aqui tem mais alguma coisa Alguma fornalha básica Aqui tem Tem sim Lhotes Eu vou aproveitar pra gente cair fora daqui Aqui não tem mais nada pra gente Aqui não tem mais nada pra gente E eu vou tentar encontrar algum lugar seguro Pra gente montar o nosso primeiro abrigo Aqui não tá dando Eu acho que aqui Não é um bom lugar Eu acabei encontrando um depósito Talvez Talvez aqui tem alguma coisa que a gente Opa, madeira Eu vou pegar essa madeirinha aqui Bom, que assim a gente já consegue Tem zumbi aqui Tem zumbi aqui dentro Tem zumbi aqui dentro Eu vou tentar dar migué neles Aqui tem uma saída Ai, ai Pronto, fecha Ah, a janela tá aberta Isso não é nada bom Eu preciso Não tem passagem Não tem passagem Não tem passagem Abre Ai, socorro Desgruda de mim Esses bichos são muito perigosos Principalmente esses gnômios Pronto, pronto, pronto Entra, entra, entra Dá pra eles passarem? Eu não sei Não sei se ele dá pra eles passarem, mano Por aí, entra, entra, entra Eu não sei onde eu tô Mas tá tudo aberto Eu acho que é a área onde eu consegui pegar os livros Bora verificar Cara, a gente acabou encontrando mais um pouco de comida Isso é ótimo A nossa situação pelo menos tá começando a virar o nosso favor E, mano, você tem um papel muito importante de se inscrever Comentar e deixar seu like Porque aqui eu tenho um apocalipse zumbi E a nossa situação é muito louca E, filhotes, não se esqueça de compartilhar Porque assim eu vou saber que vocês estão gostando E eu vou trazer mais episódios Mano, eu preciso encontrar qualquer coisa que me ajude aqui Eu preciso Isso aqui é um tipo de banheiro? Que estranho Desse lado tem alguma coisa? Ó, tem um chapéuzinho Bora ver Uma picareta de diamante Isso é excepcional Uma calça Isso também é muito bom Mano, eu preciso ver O que a gente encontra? Eu só preciso encontrar qualquer coisa que possa me ajudar Isso aqui é bom? Eu não sei Eu não sei Mas a partir de agora Eu tenho um capacete E essa calça A gente tem uma certa proteção A gente tem uma certa proteção aqui E parece que Eu vou ter que passar a noite aqui Porque eu acho que já estava anoitecendo Eu não sei qual dia que eu tava A gente estava indo para o nosso sexto dia agora Então, eu decidi dormir Já que a nossa situação não tava nada boa E esse sétimo dia Tá muito louco, fi Muito louco Vamos nessa Porque a gente Mano As mutações que estão aparecendo É muito bizarras Eu preciso encontrar Pelo menos mais algum equipamento Alguma coisa que me ajude Cara, isso começou Uma tempestade Isso não é nada bom Significa que os homens vão conseguir Aparecer São pessoas ou são infectados Isso não é nada bom Isso definitivamente não era nada bom Onde que eu tô? Eu não tô enxergando Bulhunfa Eu não tô enxergando Nada que tem um palmo De distância de mim Isso aqui são grades Isso aqui a gente pode utilizar Como decoração Fecha a porta Fecha a porta Fecha a porta Bora, bora, bora Eu não sei onde eu tô Mas eu preciso ainda continuar explorando Essa área Mano Mano, 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 mano Eu preciso Abre Abre Eu tô com medo Tô com medo Ai Ai, eu tô com medo Cara, tinha o zumbi bem atrás de mim Só esperando morder meu cangote Aqui não tem nada Isso aqui é um rever Mano Talvez aqui Aqui é um Não, um refeitório Aqui Olha o que eu acabei encontrando Um equipamento de combate Eu acabei Acabei pegando isso aqui Isso aqui vai ser muito útil pra gente Isso aqui vai ser muito útil Olha Isso aqui também vai ser mais útil ainda Isso aqui eu vou conseguir fazer munição E outros equipamentos Caras Agora a gente sim Vai começar a upar mais o nosso nível O problema é que eu ainda preciso minerar A gente ainda tá necessitando minerar E eu preciso verificar Onde Cês tão vendo Mano Eu tô vendo Isso é muito bizarro Muito bizarro Mano Eu preciso verificar O que a gente encontra Por essas bandas Cara, que claridão Eu acabei de encontrar uma área Que eu tô achando ela muito bizarra Porque olha O grau de neblina Que tem nessa área Pelo menos a gente tinha esse equipamento aqui Pra tentar me defender Mas eu não posso gastar muita coisa Porque eu tô ouvindo barulho de infectados aqui Mano De alguma forma Eles sabiam que eu estava aqui E era muitos zumbis que estavam vindo Eu não sei se eu Tento eliminar algum deles Não vale a pena Não vale a pena Eu preciso sair daqui agora Eu preciso Preciso Caras Achei outro depósito Eu acabei de encontrar um segundo depósito Eu preciso verificar se a gente encontra Mano Dava pra ouvir os gritos dos zumbis Do outro lado E esse lugar é muito escuro Eu tô com muito medo Porque isso aqui só mostra Que tem alguma coisa de errado nessa área E não vai ter nada Eu tenho 100% de certeza Que essa área aqui não vai ter nada Isso aqui pode ser útil Tem alguma coisa brilhando ali Mas eu vou levar isso aqui Isso aqui pode ser útil Isso aqui dê pra gente Colocar encantamentos Mano A nossa situação filhotes Não é nada boa Mas eu vou tentar pegar Tudo que a gente puder aqui Porque a nossa situação não é nada boa Eu vou pra aquela área onde os zumbis estavam E vou ver se eu encontro O consultório médico Talvez lá tenha recursos Comida Alguma coisa que eu precise Eu preciso eliminar primeiramente Esses infectados E vocês estão vendo Que quando eles me atacam Eu fico Com status negativos Só atrai todos pra cá Só atrai todos pra cá Peguei uma batata Pra gente fazer um plantio Eu preciso arranjar o jeito De chegar do outro lado Vamos dar migué Vamos dar migué Vamos dar migué Venha, venha, venha Foi, foi, foi Vai Eu preciso encontrar Qualquer lugar seguro Eu acho que é aqui Enfimaria Não Não, 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 não Não é, não é Eu vou ter que abrir um caminho pra cá Eu vou ter que abrir um caminho pra cá Rápido Eu acho que é aqui Mano, tem zumbi aqui dentro Tem zumbi aqui dentro E eles tão rápido E eles tão rápido Eu não tô gostando disso Ai, socorro Sai logo Acabou a munição Acabou a munição Eu consegui regenerar um pouco da minha vida Pronto Eu preciso encontrar qualquer lugar Pra gente passar a noite Eu preciso arranjar um lugar aqui Pra gente dormir Pronto Assim Pelo menos a gente tem 100% de certeza Que a gente conseguiu sobreviver E que dia que eu tava Eu não sei que dia que a gente tava A gente tava Sétimo dia Esse era muito perturbador E eu precisava ainda tentar encontrar Alguns recursos aqui Eu vou verificar Olha esse machado Eu acho que é melhor do que o meu Eu vou levar esse machado comigo agora E como a gente acabou encontrando comida Eu vou aproveitar pra gente Tentar se regenerar um pouco Mano Bora ver se a gente encontra agora Algum kit médico Alguma coisa que possa me ajudar Porque lembrando que isso aqui é uma enfermaria Enfermaria sempre tem itens de cura Ó que bandagens aqui Isso vai ser muito útil Eu acabei encontrando pelo menos Isso aqui de enlatados Eu acabei encontrando muita comida E um pouco de itens pra curar aqui Mano Isso é muito bom Muito bom mesmo Mas eu tô sentindo que aqui é muito perigoso Cara, entendi de onde tava vindo zumbis Essa parte tava aberta Isso era muito perigoso Eu vou tentar encontrar alguma coisa aqui Cara, tem ovelha Eu vou tentar eliminar essas ovelhas Pra gente pegar a carne dela Então vou ter que descartar isso Eu preciso da sua carne, ovelhinha Só preciso da carne Eu vou tentar eliminar todas as ovelhas que tem aqui Pelo menos assim a gente vai conseguir pegar alimentos Eu preciso agora o mais rápido possível Pronto, eliminar ele E tentar encontrar uma armadura Qualquer coisa que possa me ajudar Não dá pra gente ficar assim Não dá pra gente ficar assim Tem alguma coisa do outro lado Cara, isso é muito perigoso Muito perigoso Eu tô tentando agora rastrear um depósito Pelo menos aqui tem madeira Eu olho Olha também dessa árvore Mas não é isso que eu quero Eu preciso encontrar agora um depósito Qualquer lugar que a gente possa Tentar interagir aqui Mano Já tá noitecendo de novo E eu não encontrei nenhum depósito Eu encontrei nada Isso é muito ruim Muito ruim mesmo Eu vou ver se eu dou sorte Eu acho que eu achei Eu acho que eu achei Eu acho que é aqui Eu acho que é aqui Bora verificar se a gente consegue encontrar qualquer coisa Que possa me ajudar Isso é muito louco Muito louco Se a gente conseguir encontrar uma armadura Eu vou começar a mineirar Olha Achei Achei Eu acho que eu achei uma parte que eu quero Mas eu já não tenho espaço no meu inventário É muito ruim É muito ruim não ter espaço no inventário Significa que o mais rápido possível Eu preciso montar um abrigo Opa, uma bota Caras Agora sim a gente já tava com a roupa muito, muito boa Pelo menos a proteção básica Ela subiu um pouco Mais itens de cura Olha Munição Munição, munição Mais alguma coisa Filhotes Mais itens de cura aqui Mano É muito item de cura Isso é muito bom E já que a gente só conseguiu encontrar esses itens aqui E um pouco de munição Caras A gente tem que poupar muita munição Eu preciso agora começar A minerar Ai Eu não vou começar a minerar aqui fora Entra Entra, entra, entra Vai Fechou, fechou, fechou Filhotes Bora começar a minerar agora Bora continuar cavando, mano Caracolos Eu quase caí Cara, tem algumas criaturas bizarras aqui Tem algumas criaturas bizarras Mas não tem zumbi Eu acho que eu vou aproveitar pra gente passar a noite aqui Já que a gente estava indo para o nosso oitavo dia Mas Mano Se eu não estiver enganado Dá pra gente tirar casco Tipo aqui, ó Se eu bater Ele dropa o minério que tá nas costas dele Então Se a gente descarta mais alguns itens que a gente não vai utilizar Eu acho que vale a pena Esse aqui Que que foi isso? Não Não, não, não Isso não é nada bom Caras, eu consegui fugir Eu vou aproveitar pra dormir Pra ver se essas criaturas bizarras desespawnam Isso não é nada bom Muito bizarro Muito bizarro mesmo A gente já estava no nosso oitavo dia E, mano Eu vou continuar minerando Atrás de diamante e recursos Que podem me ajudar Eu acho que eu vou aproveitar Pra gente pegar Pelo menos aqui, ó Esse ourinho Assim a gente consegue pegar mais alguns itens Depois fazer maçã dourada Pra gente se defender Eu acabei encontrando Uma mina abandonada Eu vou aproveitar pra ver Se a gente encontrar mais alguns itens Olha, mano Tem muito Muito ferro Ferro vai ser fundamental Pra quando a gente for fazer os novos equipamentos E logo, logo Vou voltar pra prisão zumbi Mano É muito zumbi que tem lá Aquilo é bizarro demais Eu não sei onde eu tô Mas tá muito escuro agora Do nada Do nada Escureceu A nossa situação aqui Eu tô achando que não é nada boa Isso aqui não era nada bom Pela água eu consigo chegar um pouco mais Cara, eu achei que ia deixar de existir agora Ali tem um Uma mina Ali tem uma mina Eu tô achando que anoiteceu, tá Tô achando que anoiteceu Isso aqui é ouro? Ouro sempre é bom Nove ouro eu consigo fazer uma maçã dourada Pronto, já dá pra fazer uma maçã dourada Vamos ver aqui essa mina Vou aproveitar pra levar essa tocha comigo Caras, agora sim Que a gente conseguiu voltar pra cá Tá caindo uma tempestade Eu vou aproveitar Não dá pra dormir Significa apenas uma coisa A gente tá em uma blanda de uma agora Caras Tem muito bicho bizarro aqui Filhotes, eu tô ferrado Tem a saída São muitos Eu achei que era só um Mas é muito Eu tô muito ferrado Eu não tô enxergando nada Ali na frente parece que tem uma Tem uma entrada Tem uma entrada Tem uma entrada Bora Fechado Tá fechado Eles não vão conseguir passar Eles não vão conseguir passar agora Mano, que bizarro Que bizarro A gente se encontrava agora No nosso décimo primeiro dia E como a gente se encontrava no nosso décimo primeiro dia Eu acabei encontrando isso Mano Isso é muito louco Muito louco Filhotes Eu acabei descendo em uma área aqui Eu não sei onde exatamente é isso Mas eu acho que já tá começando a amanhecer Eu acho que tá começando a amanhecer agora Caras, tá começando a amanhecer Não vai ser por ali que a gente precisa Eu preciso encontrar outra saída Eu vou pra cá Eu vou pra cá Vou pra cá Vou tentar encontrar alguma coisa nessas bandas Vamos continuar subindo Mano, bora nessa? Não Isso definitivamente não é nada bom Abre, 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 abre Abre, abre, abre Abre Vai, 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 vai Eita, pega Mano, eu não tô vendo nada Socorro Socorro Aqui na frente Aqui, aqui, aqui Não, 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 não Eu preciso da comida Eu preciso da comida Eu preciso da comida Vai, vai, vai Pronto, consegui, 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 consegui Eu me regi Vai, vai, vai Começou, começou, começou Eu consegui sobreviver Eu consegui Eu achei muito que ia deixar de existir agora Muito perturbador Esse estamponto seria muito perigoso Muito perigoso, muito perigoso A gente conseguiu fugir Eu já tava regenerado 100% E filhotes Tínhamos chegado agora No nosso dia 12 Em um apocalipse zumbi No Minecraft A nossa situação Não era nada boa Mas Ainda tinha muita coisa Que a gente precisava pegar Nessa área aqui Eu não podia ficar pra trás Eu precisava ficar mais forte E encontrar equipamentos Que me ajudassem Vou pegar o nosso sistema de alto forno Eu também vou pegar aqui O nosso defumador Vou tacar cavão dentro dela Agora que eu percebi Eu não peguei cavão Significa que eu vou ter que sair E pegar um pouco de madeira Vou deixar esse ferro Cozinhando Aqui embaixo mesmo E bora pegar logo Um pouco de madeira aqui Começou a ter pistagem Será muito bizarro Eu sei que pra esse lado aqui Tem um corre que a gente vai precisar E eu vou tentar chegar ali O mais rápido possível Porque a nossa situação Nesse apocalipse zumbi Uma prisão Não é nada boa E cada momento Fica mais difícil Já dava pra ver Que tem muita berração Aqui Eu perdi bloco Bloco base Pega o bloco base E sobe Pronto 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 Os infectados E parasitas Não conseguem mais pegar a gente Mano Os infectados zumbi Cara Isso é bizarro Eu vou tentar derrubar Completamente essa árvore Dessa vez Eu acho que eu já peguei madeira O suficiente Sendo que a gente já tava Quarenta e cinco Vai 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 Eu preciso sair aqui O mais rápido possível Porque a quantidade De infectados E parasitas Que estavam vindo atrás de mim Não era brincadeira Isso era muito bizarro Muito bizarro Eu preciso encontrar Um lugar Nossa base Nossa base tá Daquele lado ali Prontinho E agora sim A gente poderia começar A cozinhar o restante Dos nossos equipamentos Já que só faltava um pouquinho Eu acabei encontrando aqui Mais algumas ovelhas Finalmente já tinha acabado Aquela tempestade Eu precisava pegar Pelo menos mais algumas carnes Antes da gente tentar sair daqui E encontrar pelo menos Mais um equipamento de combate Já que a nossa situação aqui Não era nada boa E aqui tinha muita ovelhinha Vem cá ovelhinha Eu nunca perdi nada pra você Só sua carne Me dá sua carne Pronto Quatorze Eu vou ver se a gente encontra Alguma coisa Mano Talvez tenha alguma coisa aqui dentro Porque isso aqui parece muito Eu acho que tem Eu acho que tem Deixa eu verificar aqui Se tiver uma escada Tem grande probabilidade Da gente encontrar um snipe Nessa região Mano Esse aqui vai ser muito bom Olha Sim A gente deu muita sorte Tínhamos um problema agora Eu Não tinha espaço no inventário Eu preciso apenas Pegar essa munição O que que eu vou descartar? Machado Pronto Agora que a gente tinha pegado Agora os novos itens Eu podia cair fora daqui E tentar montar Nossa base em algum lugar Já que tava Infestado o mundo De zombis Não dava pra gente ficar aqui Mas eu só ia fazer isso No dia seguinte Tinha terminado de chegar Nenhum nova Blood Moon A nossa situação aqui Não era nada boa Tinha uns itens que eu comecei A dropar aqui Mas mano A quantidade de Enfeitados que estavam Vindo atrás de mim Zombis nesses 100 dias E um apocalipse de zombi Não era nada bom Eu precisava sair daqui Porque esses 100 dias Mano Eu tô com equipamento bom? Errei hein? Bora, bora, bora A gente precisa Encontrar saída daqui A gente precisa Encontrar Eu preciso sair daqui agora Vai, 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 vai Mano Eu só preciso sair daqui Eu preciso sair daqui agora Na frente não tem nada Não tem nada Vai Fechou 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 Eu preciso me alimentar Eu preciso me alimentar Só pra dar tempo Pra gente conseguir se regenerar A saída é aqui na frente Essa aqui é a saída Eu preciso recarregar Os zombis Os zombis Não sei de onde eles estão vindo Recarrega tudo Ok Eu vou arrumar Que meu inventário Tá bagunçado E fliotes A nossa situação agora Não é nada boa A gente está preso em uma área Pelo visto que tá começando Mano Tá anoitecendo Isso é um blood moon Os infectados estão vindo De todos os lados Eu preciso encontrar Um lugar seguro agora Ali na frente Dava pra ver que tem uma saída A porta tava aberta A porta tava aberta Mas a quantidade de zumbi Que tinha do lado de fora Também não era brincadeira Abre aqui Pronto Deixa eu verificar aqui Se a gente encontra alguma coisa Tinha um baú com andame Só Aqui embaixo Tinha mais alguma coisa Tá caindo a tempestade agora Isso não é nada bom Eu preciso arranjar um jeito De vazar dessa área Vem, vem, vem Mano, mano, mano Aquele bicho explode A gente precisa eliminar Aqueles que explodem Eles me dão um insta-kill Se explodir em cima de mim E como a gente tá no hardcore Não sobreviver não é nada bom Eu preciso encontrar Um lugar seguro agora Eu preciso encontrar Um lugar seguro Pra gente montar nossa base Cara, tem um monte de bicho Ali embaixo Tem um monte de bicho ali embaixo Ah, ele veio um susto agora Meu globe Meu globe, meu globe, meu globe Eu preciso Sair aqui agora Não dava pra gente ficar aqui Eu precisava encontrar O nosso primeiro abrigo Nossa primeira base Eles tão vindo de todos os lados Eu preciso encontrar agora Um lugar seguro A gente já estava indo Pra que dia? A gente estava no Quinto dia Décimo quinto dia Décimo quinto dia E eu não podia parar A quantidade de zumbi Que estava vindo atrás de mim Não era nada legal Sobreviver 100 dias E um apocalipse zumbi Não era nada fácil E eu não podia parar De forma alguma A neblina já estava Ficando muito densa E eu ainda estava fugindo Até que eu avistei O que parecia ser Eu não sei o que é isso Mas talvez aqui Tenha alguma entrada Mano, é muito zumbi Tinha muito zumbi Vindo de todos os lados Eu preciso Eu preciso Arranger um jeito de sobreviver Custe o que custar Custe o que custar Eu preciso Aqui Aqui, aqui Oh, mano Não vai dar Não vai dar A chuva estava passando A chuva estava passando E a gente acabou encontrando Socorro Socorro, socorro, socorro Eu precisava de um lugar decente Para a gente passar a noite Agora sim A gente podia passar A noite aqui Eu acabei chegando No nosso dia 16 O dia 16 Já começou de forma bizarra Porque a quantidade De zumbis Que tinha ali embaixo Não era brincadeira Tinha uma cama aqui dentro Peguei minha cama Eu precisava agora Arranjar um jeito de descer Para continuar explorando Mano, não dava Agora sim Pronto A gente conseguiu Craftar granadas Essas granadas Vão ser fundamentais Só precisava agora Abrir um espaço aqui Para a gente pegar Os nossos itens Para não deixar eles para trás Que não vai dar ruim Vai dar ruim Ferrou, filhotes Filhotes, ferrou, ferrou, ferrou Ferrou, ferrou Mano, mano, mano Eu preciso me alimentar Eu preciso me alimentar agora Comida Aqui, aqui, aqui Pronto Estou me regenerando Estou me regenerando Mas boa parte dos infectados Ficaram do lado de dentro Com as granadas Então funcionou Eu não sei se eu peguei Todos os itens E é por isso que eu Acho que vou ter que entrar novamente Eu decidi abrir aqui O nosso inventário Deixa eu ver A bancada de criação Não estava no nosso inventário A nossa bancada de criação Não estava E muito menos minha cama Então significa que eu vou ter que Entrar lá dentro Para pegar os nossos itens Liotes Bora nessa Bora nessa Algum Esse aqui me deu um susto agora Eu congelei na base Congelei, congelei, congelei Aqui Ai, ele veio um susto Só quebra esse aqui Pegar a nossa madeirinha E ver o caminho ali de cima Agora sim com os nossos itens pegos A gente podia cair fora dessa área E continuar explorando Mas ali na frente tinha umas protonas Mas ali na frente tinha umas potronas Talvez aqui tenha alguma coisa Mano Eu precisava ainda de recursos Comida, qualquer coisa que funcionasse A nossa situação em um apocalipse zumbi Não era nada fácil Principalmente durante 100 dias Eu precisava encontrar qualquer lugar seguro para a gente Já que logo A gente chegaria no nosso dia 20 Liotes Eu acabei encontrando isso aqui Parece que é um caminho Eu preciso chegar lá Eu preciso ver o que está acontecendo aqui próximo de mim Mano Sobora, sobora, sobora A chuva já estava passando Isso era muito bom A gente estava indo Tem uma floresta muito densa para lá Talvez ali tenha alguma coisa Eu vou dar uma olhada naquela floresta Para ver se a gente descobriu alguma coisa Já que a quantidade de zumbis Mano Tem zumbi com motosserra Mano Eu não podia Parar Eu vou dar uma olhada ali na frente Será se tem alguma coisa? Eu acredito que não Eu acredito que a gente terminou de chegar a uma nova área Nessa área aqui Não tinha nada para a gente Mas chegou aquele momento muito legal Onde eu vou renomear Um desses porquinhos Que vai ser aquele porquinho Bem bonito ali Com o nome de um inscrito aqui do canal Então você tem que se inscrever Comentar e deixar seu like aí E mano Eu vou agora renomear esse carinha Finalmente eu renomeei Peguei tudo aqui Mano Tem um zumbi vindo para cima de mim Sai Bicho ruim Vai ser aquele porquinho Tem alguma coisa ali Errei Errei Tá descarregado Pronto consegui eliminar Consegui eliminar Mano não para de vir bicho Não para de vir bicho Bilhotes Vinícius é o nome Do novo inscrito do canal Então já se inscreva Para você aparecer aqui também Vinícius Boa sorte Apocalipse zumbi Tu vai precisar amigo Tu vai precisar Olha Acabei encontrando uma casa Talvez a gente possa passar a noite ali Talvez a gente possa passar a noite ali E a gente está em um lugar Muito bonito na verdade Alguma coisa que eu possa usar Mano Não tem nada aqui Que eu possa usar galera Eu vou tentar dormir lá em cima Eu vou tentar dormir aqui em cima Belo nada Calma aí que eu preciso Limpar meu inventário Descata isso aqui rapidinho Uma maçã dourada E comida Tá A gente terminou de encontrar Alguns itens Oh tem uma pílula Não sei para que Mas eu vou pegar Pega essa pílula A gente precisa desmontar isso Finalmente amanheceu E o zumbi já caiu ali Mano mano Bora pegar logo essa cama aqui Pegar as nossas tochas Aqui não teve nada A gente acabou dando muita 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 zack Mas ali na frente Tinha uma vegetação Muito bonita ainda Carazes Não tem um segundo de Paz nesse lugar Parece muito Parece muito Não dá Não dava para a gente ficar aqui Eu decidi dar uma olhada Naquele bioma de Badland Porque ele me chamou a atenção Não sei porquê Eu quero ver como ele é Quando finalmente a gente Chegou no bioma de Badland Ainda assim a gente Podia perceber uma coisa Era um lugar muito bonito Aqui mas Tivemos um problema Não tem nada Que possa me ajudar aqui Não tem nada Nada mesmo Até que eu assisti Aquela estrutura de Mano Eu vou para aquele lugar Talvez lá tenha alguma coisa Eu vou nadando mesmo Caracol Isso começou outra chuva Esse mundo aqui Sofre de chuva Bizarro isso É loucura Será se a gente vai dar sorte De encontrar alguma coisa? Latinha Tem um cara ali Mas o cara também Não tem nenhum item Que presta Pega isso aqui Eu preciso continuar Tentando subir Alguma coisa dentro do baú Nada 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 Vamos 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 A gente terminou de encontrar Mais maçãs As maçãs vão ser úteis Para a gente Mas aqui mesmo Não tem nada Soda Isso aqui enche nada Caras Eu estou achando Que aqui é um péssimo lugar Para a gente ficar Eu vou verificar Aqui a parte mais alta Vou tentar encontrar Quando Ai Quando eu puder Quer saber Eu vou aproveitar Para dormir mesmo Já que a gente Está em uma tempestade A melhor coisa Que a gente fazia Era dormir Já que finalmente A gente tinha iniciado O nosso dia 20 agora Assim a gente Pelo menos tem um campo De visão um pouco melhor Eu preciso encontrar um lugar Que a gente encontre comida Alimentos Ou pelo menos um lugar Para a gente montar Nossa primeira base A gente já estava indo Para o vigésimo primeiro dia Ai, deu no dia 20 Eu acabei encontrando Um lugar com iluminação A gente estava em um blood moon Uma quantidade de parasitas Mano Não deu, não deu, não deu Vai, vai, vai Socorro Socorro, socorro Socorro, socorro Eu estou quase deixando de existir Eu estou quase deixando de existir Vai A casa A gente só precisa Aqui vai ser o lugar Onde a gente vai montar um abrigo Por favor Não entrem Não entrem Não entrem Eles estão quebrando a porta Isso não é nada bom Isso, definitivamente Não era nada bom Pronto Eles não vão conseguir passar Quase Quase, quase, quase Eu precisava chegar Em um lugar mais seguro Lhotes Parece que alguém Já tinha passado por aqui Outro sobrevivente Possivelmente Mas a quantidade de zumbi Que estavam vindo para cá Não era nada bom Eu precisava agora Esperar amanhecer Já que a gente ainda Estava indo para o vigésimo Primeiro dia Mesmo a gente Encontrando um lugar seguro Caras Os zumbis Não estavam me deixando em paz Eu estava com muito medo agora Está muito difícil Galera Está muito difícil Filhotes Finalmente Finalmente amanheceu Mas a quantidade de zumbis Que estão aparecendo aqui embaixo Não era brincadeira Isso significa que eu vou ter que Caçar o máximo que eu posso Mas lembrando que eu não posso Gastar munição Isso não é nada bom Eu vou fazer uma estratégia Filhotes Eu vou pegar um bloco base Esse aqui Vou levar todos os zumbis para fora E ali não tem uma barreira A gente vai tentar Prender eles do lado de fora Então Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Chegue Olha o tanto de zumbi Não era brincadeira Que tinha zumbi Arruda aqui Socorro Eu estou com muito medo Mano Eu vou deixar de existir Filhotes A festa acabou nos protegendo Tinha um parasita lá dentro Parasita é nada É uma mutação Filhotes Eu vou usar essas bandagens aqui Para a gente se recuperar E a partir de agora Já que a gente se encontrava No vigésimo primeiro dia Eu vou começar a fazer O único corre que eu podia E seria arrumar essa área aqui Para a gente montar um abrigo Eu precisava agora Arrumar essa casa Contra zumbis E já comentei pra mim Qual a melhor defesa Contra zumbis E caso você queira Que seu nome apareça aqui Mano Você tem que se inscrever E ativar o sininho agora Compartilhe com todo mundo Porque eu estou pegando Aleatoriamente da lista De inscritos do canal Então você tem que se inscrever E os bichos não Mano Bizarro Eu vou começar a arrumar Essa área aqui Para a gente protegê-la Eu vou precisar de muito ferro Ainda bem que a gente Já tinha minerado Eu vou fazer porta de ferro A partir de agora Mano Finalmente a gente conseguiu Proteger um pouco mais a área Dessa vez a nossa base Ela está bem segura Em comparação a antes Aqui já tinha alguns trigos Que a gente podia pegar Assim a gente teria alimentos Eu vou aproveitar Para pegar tudo Eu gastei todo o nosso ferro Então significava Que a gente precisa Minerar mais um pouco Mano Eu vou pegar todos os itens aqui Isso aqui vai ser muito útil Para quando a gente começar A explorar mais um pouco Esse mundo O problema é que está anoitecendo Eu vou ficar Preso aqui dentro Depois eu vejo Se eu consigo entrar de boa Já que a gente tinha Alimento suficiente Ainda no nosso dia 22 Vamos nessa Cair fora daqui Porque já estava Começando a anoitecer Que ficar aqui fora Não seria nada bom Já que os zumbis Não vão conseguir mais entrar E a gente tinha uma Casa muito Mas muito protegida Eu decidi fazer A nossa base Nessa parte aqui de baixo Aqui estaria a nossa casa E a gente poderia dormir Já que finalmente A gente iniciou O nosso dia 23 Em um apocalipse zumbi Durante 100 dias Vou aproveitar logo Para fazer mais um pouco De comida Pronto Jogar o restante ali E esperar agora Aqueles zumbis Deixarem de existir É a única coisa Que a gente pode fazer Deixa eu ver se tem mais Alguma coisa Que a gente possa utilizar Lhotes Eu vou pegar Alguns equipamentos De combate Eu vou começar A verificar a área Isso aqui já deve dar Para a gente fazer Alguma coisa Vou levar isso E está faltando munição Tá, está faltando munição Eu vou levar uma granada E essa comida aqui E esse item de regeneração A partir de agora Eu NerdCraft Já posso fazer o que eu desejo Que é continuar Explorando esse mundo E descobrindo coisas Já que a gente tinha Nossa primeira base Comente o que vocês acharam Da nossa primeira base Eu acho que ela é Muito segura Muito segura Cara, isso aqui é uma Rolinha Isso aqui é para uma área Para descansar Isso é muito massa Caras Vamos nessa Vamos nessa Porque a partir de agora Eu preciso verificar Um pouco mais essa área Eu tenho que tomar cuidado Com aquele cara Ele explode Ele não é nada bom Não é nada bom Filhotes A gente terminou de encontrar Uma nova estrutura aqui Tá caindo uma tempestade Mas isso não é nada bom Isso definitivamente Não é nada bom Porque essa tempestade Veio do nada Pelo visto Alguém já protegeu a área Eu vou tentar entrar Vou tentar entrar Vou tentar entrar Pronto Uma área segura O problema é que não tem nada Não tem animal Não tem nada Aqui Com sorte A gente consegue encontrar Mais alguma coisa Que me ajude Mano Um belo nada Nessa região Vou aproveitar Para levar esse baú Pegar essa craft table Não dá para a gente ficar aqui E já que eu sabia Que a gente estava aqui E eu não trouxe uma cama A única coisa que eu podia fazer É tentar retornar Para a nossa base A gente precisava Passar esse dia Já que a gente estava Indo para o nosso 24º dia agora E a quantidade de zumbi Que já estava aparecendo Não era nada bom Eu precisava Trair o máximo Para cá E a gente vai tentar fugir A partir de agora Vai, vem, vem Não posso parar Não posso parar Se eu parasse agora Seria o nosso fim Já que a gente estava Em um apocalipse zumbi Caras Eles estão Eles estão Mano Mano, mano, mano Bora nessa Que a gente não está tão longe Enquanto a gente estava Começando a explorar o mundo Acabei encontrando Uma nova estrutura O problema Que eu acabei Eu encontrei lobos Isso significa Se eu encontrar ossos Eu vou levar esses lobos Para me ajudar A proteger a minha base Filhotes Bora nessa E caso você queira Que teu nome Fique um desses lobos Já que eu quero trazer Os 200 dias De um apocalipse zumbi Em uma prisão Eu quero 500 likes Para liberar um mod E mil likes Para a gente trazer Os 200 dias Então, vamos começar a verificar Ai, calma Eu fiquei preso Fique 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 preso Sai Mano, causa sangramento Dá para me levar esse item agora? Eu acredito Dá sim Se a gente conseguir levar esse item aqui Eu posso tentar montar uma proteção Utilizando ele Esse aqui vai ser muito útil Para a nossa sobrevivência Absurdamente útil Eu vou aproveitar para dormir Já que estava começando a noite E eu acho que aqui vai aparecer Muito, mas muito zumbi mesmo E já que eu consegui pegar Todos os itens A gente agora tinha Tá Mano É uma neblina muito bizarra Tava uma neblina muito bizarra Eu vou tentar sair daqui Eu vou tentar sair daqui agora E a gente vai continuar Explorando esse mundo Cara, tem muito zumbi E ainda estava amanhecendo E tinha muito zumbi mesmo Eu não vou gastar recursos Nem ferrando aqui Aqui me encontrando Outra estrutura Aqui tinha Essas comidas ruins Chip e salgadinho Não vale de nada Ah, mas dá para encher um pouco Esse também Eu sei que dá Mas é muito prejudicial Eu vou levar essas teias Caso seja possível A gente fazer alguma coisa Aqui tinha alguns itens Que a gente não ia utilizar Maçã Dá para a gente fazer Maçã dourada Um balde Eu vou levar esse balde aqui Caso a gente precise Fazer um plantio Eu acho que eu vou fechar Uma área lá na nossa fazenda E transformar ela em um plantiozinho Mano Aqui só não tem nada também Mas assim A gente ainda podia Continuar zanzando Floresta muito densa Eu não estou enxergando nada Ah, isso ali não era nada bom Mas tinha um bicho Com um motosservo Atrás de mim Eu acho que Eu tinha acabado De encontrar uma aldeia Mano Deve ter a irongole Deve ter a irongole aqui A gente precisava agora Encontrar qualquer irongole Já que tinha um bicho Com um motosservo Atrás de mim Com licença Deixa eu dormir aqui Deixa eu dormir aqui Agora sim as coisas Vão começar a andar novamente Isso aqui não é nada bom Esse aqui não é nada bom Tem armadura ali em cima Acabei encontrando também Ó, talvez tem item de cura aqui Uma injeção Ok Itens de cura E limpeza Uma armadura Cara, podia ter alguma armadura Muito boa E eu vou levar esse sistema De alto forno Porque eu estou precisando De mais uns dois Desse aqui A gente acabou encontrando Nessa vila Eu acho que eu só trouxe O zumbi pra cá Mas ainda bem Que tinha um irongole aqui Mano, já tem um zumbi Muito louco Vindo atrás de mim Eu preciso Vem cá Vem cá Tem dois Tem dois Não dava pra ficar aqui Ali na frente tinha um tipo de estrutura Eu precisava sair daqui agora Eu necessitava cair fora dessa área Cara Não dá pra onde aparecer Não para de chover nesse mundo Que que é isso? Era um prédio? Ok, ok, ok Eles conseguem passar? Eu acho que não Eu acho que não Bora Qualquer coisa que possa me ajudar O que? Sai de perto de mim Mano Quando chegar em casa Eu vou tentar melhorar O nosso equipamento Nossa, filhotes Tem mutação aqui Filhotes tem mutação aqui Caiu Ok, ok Remove Remove E remove Ele não vai conseguir Eu também não Filhotes Eu fiz caquinha O bicho conseguiu ainda passar O bicho ainda conseguiu passar Eu preciso aqui agora Vai, 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 vai Eu consegui regenerar Na boa parte da minha vida Acabei encontrando Outro machado boladão Um pouco de pólvora Talvez aqui a gente encontre mais alguma coisa Comida Aqui Tá acontecendo muita coisa Tá acontecendo muita coisa Eu não sei exatamente o que que tá rolando Mas essa parede Eu vou derrubar ela Alguma coisa entrou, galera Alguma coisa tinha entrado nessa área aqui Isso não era nada Nada bom Deixa eu ver aqui Esse cara não tinha nada pra gente Tinha ossos Eu vou tentar tomar uns lobos agora Isso aqui era muito bizarro A quantidade de zumbis Que está aparecendo aqui Não era brincadeira Aqui tinha alguma coisa Ai, mano Eu preciso encontrar um lugar Pra gente passar a noite Eu precisava apenas Encontrar um lugar seguro Pra gente passar a noite Dava pra ver que tinha Uma vila A gente acabou encontrando uma vila Eu sei que a iluminação Tá ruim Caras Eu não sei se eu Filhotes Eu vou me jogar daqui Eu vou me jogar daqui Eu não sei se vai ter um lago Ou vai ter alguma coisa Tá muito escuro Eu não tô vendo nada Eu tô filhotes Estou só por mim Tá certo Cara Eu consegui Eu achei muito Eu achei muito Que ia deixar de existir Mas a gente acabou Encontrando Ok Levanta, levanta, levanta Pronto Eu só preciso encontrar Um lugar pra dormir A gente acabou de encontrar Uma vila A gente já podia sair fora daqui Rápido, rápido Vai, vai, vai Rápido Precisa de um lugar Pra gente passar a noite Só um lugar pra gente Passar a noite Essa casa aqui Essa casa aqui Vai ser nela Continua descendo Continua descendo Continua, continua, continua Tome Tome, tome Agora que finalmente amanheceu Eu recarreguei Os nossos equipamentos E a gente estava em um bioma Muito diferente Eu acho que eu nunca vi Uma coisa com essa pegada aqui Eu vou dar uma explorada Nessa área Porque ainda dava pra ver Que a gente tinha Muita coisa pra explorar E de forma oficial Nós já estávamos No nosso dia 30 Isso aqui era neve fofa Galera Tô ferrado Vai, vai, vai Pela queirinha Consegui Eu tinha que tomar cuidado Porque se eu cair em um buraco Gigantesco e neve fofa Já era Aqui pelo visto Já não tinha nada Mas não é nada bom Mano Isso aqui não era nada bom Aqui em cima Sempre vai ter um corpo Mais pólvora Pólvora dá pra fazer recursos Pólvora dá pra domar animais Isso aqui dá pra beber Pelo menos a gente está conseguindo Pegar recursos básicos Como água E alimentos Eu decidi começar a olhar Esse bioma aqui Nevado Pra ver o que a gente descobria Eu não podia ficar ali Eu não podia Eu não podia Ainda bem que a gente está se regenerando Caracolos Eu vou continuar seguindo aqui Tinha uma estrutura Mas finalmente a gente estava mencendo E a neblina só estava piorando Porque a gente estava Em um bioma de Mano Ai levei um tapão Levei um susto também Vou ter que mergulhar Vou ter que mergulhar Vou ter que mergulhar 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 Pronto 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 Só pega a cama Filhotes Você está começando a amanhecer agora Que que é isso? Mano Eu acho que chegou aquele momento Da gente retornar pra nossa casa É um pigmeel Vai na fé Vai na fé Não dá pra gente ficar mais aqui não E quanta gente estava voltando pra nossa casa Acabei encontrando essa área Talvez aqui Mano Sempre não tem nada nesse lugar aqui Eu já estou aceitando meu destino Que aqui nunca vai ter nada Tem osso pelo menos Lembrando que ainda eu preciso domar os dois lobinhos Aqui Um belo nada também Mano Isso é bizarro Como isso é possível? Tem a fé mano Grudou neu Pena Dá pra fazer flecha Quer saber? Bora continuar nosso Nosso retorno pra nossa base Olha o que eu acabei encontrando Comida Finalmente a gente acabou encontrando Mas Os porquinhos aqui Eu precisava eliminar essas carinhas Desculpa Eu não gosto de De eliminar os midas Porque os midas são muito fofos Principalmente que eu Ataquei umas animações Nele Que ele faz essa carinha aqui Ó Porquinho Mexe o nariz Mexe o nariz Não vai mexer Então me dá carne Me dá carne também E você me dá carne Pronto Aqui 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 Liotes Eu acabei de pegar Um total De treze Treze caras Bora continuar nossa aventura Então Já que a gente acabou encontrando Muita comida Não deve ter nada Vamos nessa Eu acho que eu já estou me aproximando Da nossa base Eu precisava apenas dormir aqui Porque eu acho que já estava começando A anoitecer Então a melhor coisa que a gente fazia Era passar a noite aqui Mano Bora pegar nossa cama E bora ver se a gente encontra A nossa casa Eu acho que eu estou me aproximando dos lobos Então Eu vou pegar todos esses ossos Que a gente acabou encontrando aqui E tentar domar os lobos Porque eu acredito que eles estão Bem aqui Do lado Sim Vem a lobinho Lobinho Eu vou levar o mais novo Pronto Você é meu Eu vou domar os outros Eu preciso domar os outros lobos Cara Tem muito lobinho aqui Principalmente novinho Vai ser difícil né Gente O bicho comeu todos meus ossos Mas veja o lado bom Pelo menos eu consegui Destrar esse lobinho Eu não consegui pegar nenhum lobo Ah não consegui Cara Você foi difícil Eu vou cair fora daqui Filhotes Doçam por mim Porque eu consegui pegar apenas o lobo Bora levar esse filhote comigo Eu acho que eu já estava chegando na nossa base Só quebra Só quebra Vaza Lobo Vem comigo O meu lobinho precisa vir comigo Eu sei que ele estava ali atrás Eu só preciso arranjar um jeito de conseguir entrar aqui Hein Fechou 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 Eu só preciso agora arranjar um lugar aqui Pra gente passar a noite Aqui Aqui Coloca Pronto Agora sim a gente podia dormir e descansar um pouco Já que a gente finalmente tinha chegado no nosso dia 38 Caras o nosso lobo já está maior Isso é muito bom E já estávamos no nosso dia 38 Indo para o dia 39 A gente teve progressos muito significativos Agora sim Agora sim A gente podia guardar o restante desses itens que a gente pegou Eu vou colocar no nosso depósito de baixo Lobinho Vem comigo Que eu vou tentar deixar você no meu quarto Só vem pra cá Só vem pra cá Agora sim a gente pode começar a limpar um pouco o nosso inventário E espalhar algumas armadilhas Pra poder aumentar a proteção da nossa área Já que eu consegui pegar muitos itens de cura Pegar alguns itens que você Muito Muito importantes Deixei isso aqui Lobinho Você está onde fio? Lobinho Uai O lobo foi pra onde? Mr. Lobo Eu vou chamar o Mr. Lobo Ah tá Mr. Lobo Vem pra cá Eu preciso que você fique dentro de casa Prontinho Prontinho Eu vou deixar esse quarto aqui pra você tá Filhotes Eu não posso deixar o Mr. Lobo correr risco Porque Mano Seria muito perigoso Pro Mr. Lobo ser atacado por zumbis E eu não quero perder meu filho Então a partir de agora Eu acho que a melhor coisa que a gente faz A melhor coisa que a gente faz É literalmente começar a minerar Pra pegar mais um pouco de ferro E também pegar mais alguns recursos Mas antes Eu vou começar a espalhar as armadilhas por aqui Aqui Eu vou espalhar uma armadilha Na verdade Eu vou remover essa aqui E eu vou arrumar certinho Finalmente eu consigo espalhar todos os arames farpados Ali em volta da nossa base Aqui Pra gente evitar aquela dor de cabeça De precisar abrir toda hora Meu zumbi não vai conseguir pular mesmo Aqui eu só preciso abrir Sair E entrar Prontinho Resolvi mais outro problema Agora que a gente estava indo para o nosso dia 40 Eu só precisava dormir O nosso lobinho ainda tá lá em cima Eu só precisava tomar cuidado pra não sofrer dano Eles ainda podem atravessar isso A questão é que se eles tocar Eles vão receber um dano muito Mas muito grande E é por isso que eu tô muito relaxado Porque agora a gente tinha uma proteção muito épia E agora que a gente chegou no nosso dia 40 Eu poderia começar a minerar Pegar mais alguns recursos Porque eu precisava agora Encontrar uma dose Ou eu posso voltar pra prisão Tentar pegar mais alguns equipamentos Que eu deixei pra trás Eu acho que a melhor coisa que a gente faz É isso agora Calma, calma, calma Eu não posso nem encostar Não posso nem encostar Eu só vou pegar aqui alguns itens E a gente vai ter que voltar para a prisão Lá a gente vai pegar alguns itens Pra proteger um pouco mais a nossa base Eu acabei de encontrar um caminho Eu acabei de encontrar um caminho aqui Vem cá, vem cá Derrubei, derrubei, derrubei Bicho da motosserra Bicho da motosserra Pliotes Eu preciso encontrar qualquer lugar aqui pra gente dormir Eu preciso apenas dormir Se eu conseguir dormir vai dar tudo certo Ontem daquele cara Eita bexiga Vai, 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 vai Aqui, aqui tem um tipo de laguinho Se eu conseguir atravessar ele Vai Muito rápido Muito rápido Vai, vai, vai Eu não podia ficar aqui Eu não podia ficar aqui Eu preciso encontrar um lugar seguro agora Mano, tá muito difícil Tá muito difícil Essa chuva não para Essa chuva não para Enquanto a gente tava tentando chegar na delegacia Acabei encontrando essa vegetação muito bonita E parecia ser um bioma de sabana Isso era muito bom Ali embaixo dava pra ver que tinha mais carne Então eu decidi pegar aquela carne ali embaixo Galera Eu preciso dessa carne Eu preciso dessa carne Mas eu vou focar aqui em dormir Porque eu já estava começando a ficar um pouquinho assim Com medo, tá Eu estava começando a ficar um pouquinho com medo Já que a gente tinha terminado de chegar No nosso dia Quarenta E três Aqui eu vou conseguir pegar muita carne E a gente tava em um lugar muito amplo, hein Ali em cima tinha cavalo Ok Vamos continuar, vamos continuar Mano Acabei encontrando Cara, tá acabando a chuva Boa, 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 boa A gente acabou encontrando Uh Eu já sei onde eu tô Eu já sei onde eu tô Eu já sei onde eu tô Eu já sei, já sei, já sei Só bora entrar dentro dele aqui Quer saber? Eu não vou entrar não Vou continuar aqui a nossa jornada Olha que bicho Esse gnome, eu vou esperar Vou esperar, vou esperar E ver se a gente chega logo O mais rápido possível na delegacia A gente precisa chegar na prisão Pegar os restantes dos itens Que vai proteger nossa base E eu preciso deixar essa base mais protegida Eu falei, olha Eu quero correr muito louco de vocês Eu quero que vocês se inscrevam Comentem, deixem seu like Ativem o sininho Eu quero mil likes Pra gente trazer os 200 dias De um apocalipse de zumbi Uma prisão E caso vocês queiram jogar Nesse mesmo mod Eu só estou pedindo uma coisa Sai Cara, é muito resistente Mano Não Não dá, não dá, não dá Eu vou fugir daqui Eu vou fugir daqui Filhotes Pra gente liberar o mod Eu quero 500 likes 100 comentários E 60 compartilhamentos Então Bora tentar Comente aí Qualquer coisa que você gostou No vídeo Tipo Eu tenho uma ideia muito legal Qual é a tua comida favorita E Caso você queira teu nome Em algum mob Você tem que se inscrever agora Que eu estou escolhendo Lá da lista Que o YouTube me dá Que é meu inscrito Eu acho que agora A gente já está se aproximando Eu acho que sim Eu estou evitando até dormir Porque Mano A gente chegou A gente chegou E o lado bom Que estava começando a amanhecer Temos um problema agora Eu preciso arranjar um jeito De entrar Antes que os zumbis me toquem Mano Não vai dar Não vai dar Eu vou tentar entrar Pelo portão principal então A gente vai ter que dar volta Nessa área toda Já que eu estou vindo Um monte de pezinho Atrás de mim E eu não estou zoando Tem muito bicho Vindo atrás de mim agora Mas ali na frente Já dava pra ver? Sim Caracoles Caracoles Eu não sei onde exatamente eu estou Ai caracoles Os olhos dos bichos brilhando Na neblina É muito bizarro Tem luz por aqui Mano Começou a chover Começou a chover Isso é muito ruim pra mim Principalmente meu campo de visão Eu não estou enxergando nada Eu acho que é por aqui Eu preciso que seja por aqui Eu vou começar a espalhar a tocha Por onde eu for E assim a gente tem uma sinalização Milhotes Aqui Aqui Vai A gente finalmente conseguiu chegar aqui Finalmente a gente conseguiu chegar aqui Já dorme Já dorme Já dorme Já dorme Não dava pra gente ficar aqui de boa Não dava mano Não dava A gente já estava no nosso dia 46 Contagem regressiva pro dia 45 A gente já estava no nosso dia 46 E logo logo a gente chega no nosso dia 100 Abre Bora Bora, 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 bora Bora pra Principal Feche a porta Tem zumbi aqui dentro Não posso parar E eu preciso começar a verificar Toda essa prisão Atrás de recursos A única coisa que eu sei Que o Minecraft 1.18 Chovia demais Cara Era muito bizarro Aqui eu acho que não tem nada Eu acho que eu já verifiquei essa área Isso era muito ruim Então Eu só precisava agora dormir mano Só precisava agora dormir E vamos continuar tentando encontrar Cara, tem alguma coisa Não tem nada nesses lugares Oh, mas eu acho que eu consigo levar isso aqui Boa Dava pra gente quebrar esses itens aqui E levar todos eles comigo Eu acho que esse aqui é o último depósito mano Isso não era nada bom Ele estava mais vazio do que um saco de lixo Mas saco de lixo não é vazio né Vai fazer o que Eu acho que eu acabei encontrando uma nova área Deixa eu verificar aqui Mano Eu acho que eu não olhei Quando eu já Eu sei que eu passei aqui Eu sei que eu passei aqui Mas eu acho que eu não verifiquei essa área Eu não verifiquei bem feito Mais alguma coisa Mano, acabei encontrando uma armadura nova Pronto Aumentou muito a nossa proteção Aumentou muito O ruim que já estava começando a noite ser Eu acho que eu vou passar a noite aqui dentro E de manhãzinha Eu já podia tentar chegar em casa Já que estava tudo ok a partir de agora Nesse dia cinquenta e dois Olha isso aqui Isso aqui é lava A gente pode utilizar isso aqui como proteção contra os zumbis Eu só precisava agora chegar na nossa casa mano E eu não estava querendo dormir Então eu aproveitei e continuei andando Eu achei que tinha uma luz ali Mas era um olho de zumbi brilhando Daqui a pouco ia começar a amanhecer novamente E a quantidade de zumbis infectados Que aparece nesses cem dias Em um apocalipse Esse zumbinho, a prisão Era muito bizarro O bicho com tapa Tirou oitenta por cento Da minha vida Só vai Só vai, só vai, só vai Eu preciso que amanhece Eu só preciso que amanheça Por favor, amanhece, amanhece, amanhece Mano, está começando a mudar Eu acho que vai amanhecer Eu não estou vendo nada Não estou vendo nada Essa neblina nunca mais sai à noite Muito bizarra Não dá para enxergar nada nela Mas estava começando a amanhecer Estava começando a amanhecer Nosso campo de visão estava começando a melhorar Agora sim as coisas iam começar a andar um pouco E a gente agora estava indo para o nosso dia cinquenta e cinco Sim, filhotes Agora a gente estava no nosso dia cinquenta e cinco Tinha um lago bem aqui Eu decidi despistar Essas criaturas que estavam vindo atrás de mim Por aqui Eles não vão conseguir me pegar Dia cinquenta e cinco Adquirido Esse cara da motosserra É muito louco Eu estou começando a me regenerar Me alimentando dessas bandagens E a gente acabou voltando para aquela área da delegacia E a delegacia nada Na verdade a gente acabou voltando Eu sei que não vai dar para a gente dormir Porque não é uma tempestade Só fazer o teste aqui Realmente não dá para dormir Só apenas a noite em uma tempestade Eu não verifiquei Quer saber? Eu vou levar esse item aqui comigo Essas protonas Potronas na verdade Eu vou levar todas elas Porque elas podem ser usadas Lá no nosso quarto Vamos, pegamos, pegamos Vamos nessa Vamos continuar nossa aventura Eu acho que eu já estava me aproximando da nossa base Porque a gente terminou de chegar em uma área de floresta densa Eu decidi tirar aquele ronco Porque assim os zumbis pelo menos vão parar de vir atrás de mim Já que a gente tinha finalmente chegado no nosso dia cinquenta e oito Mano Tá muito perigoso isso, viu? Muito perigoso mesmo Criotes Já estava um breu Já estava um breu Nós já estávamos indo para o nosso dia sessenta E é daquele jeito Agora a gente podia fazer um teste com a nossa proteção A nossa base segura Caras, eu não podia baixar minha guarda aqui Eu só precisava arranjar um jeito E entrar Ah, não deu certo Não deu certo, não deu certo Não, 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 não Vai, 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 vai Sem perder tempo, sem perder tempo Nesse dia sessenta que a gente se encontrava Eu poderia começar a fortificar A nossa base E a gente pegou muitos itens bons Eu vou começar a cozinhar pelo menos Pega a nossa madeirinha Pega a madeirinha Deixa essa Item ali cozinhando Vou cozinhar a nossa carne Pegar o restante que a gente pegou a carne de porco E vou preparar mais alguns itens Principalmente munição Eu precisava agora pegar munição Pegar o restante do nosso ferro Fazer munição de Mano Eu vou fazer a nossa munição Eu vou fazer a nossa munição A Shot Builder Ok Vamos começar Caras, finalmente eu consegui fazer toda a munição E todos os itens que eu precisava Já coloquei também toda a nossa armadilha Tá tudo funcional, tá? Pra quem não sabe Eu vou eliminar Aquela coisa ali E eu acabei fazendo também essa dose Pra poder nos ajudar Isso é algo muito, muito bom Agora que a gente já tinha esses equipamentos iniciais A gente já precisava começar a proteger mais um pouco a nossa base Porque a partir de agora As coisas vão começar a ficar muito mais bizarras Eu precisava agora dormir Mano Começou uma tempestade louca aqui Tinha um monstro por perto Eu vou verificar que tipo de alimento ainda a gente tem Temos bastante maçã Vou terminar de cozinhar o restante da nossa carne Ah, verdade Eu peguei essas poltronas aqui Eu vou deixar elas Hum, eu sei até onde já Aqui, ó Remove, 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 remove Prontinho Agora a gente consegue ficar quentinho aqui Isso é muito bom, muito bom E eu vou aproveitar agora pra subir a nossa casa A gente precisa agora proteger Não dá pra dormir Eu preciso de um lugar um pouco mais seguro E como a gente finalmente conseguiu dormir As coisas iam começar a mudar A partir de agora, filhotes A partir desse exato momento Eu tinha alimento Tinha tudo que eu precisava Eu, NerdCraft, precisava agora Nesses 100 dias de um apocalipse zumbi Mano, eu tô fazendo um corre muito massa aqui Eu tô tentando melhorar os nossos equipamentos Mas temos um porém Eu preciso de lápis lazuli Eu acho que o único item que eu não consegui pegar Foi lápis lazuli Isso significa que nesse dia 30? Que nesse dia 63 que a gente se encontrava Eu precisava começar a minerar Mano, isso não vai ser nada bom pra gente Vamos começar a minerar então Eu preciso encontrar recursos Eu estou agora em uma caverna Mas eu não tô conseguindo encontrar lápis lazuli Nada que possa me ajudar aqui Eu vou aproveitar pelo menos pra pegar mais ferro E assim a gente conseguir fazer munição Em outros equipamentos Mas o nosso objetivo agora É encontrar pelo menos Pelo menos Pronto, pega isso aqui Mais um pouquinho Mais um pouquinho de itens bons pra gente Como lápis lazuli Pra gente fazer os encantamentos que eu preciso Olha Essa caverna que eu acabei encontrando Era uma caverna incrivelmente gigantesca Mas cadê meus lápis lazuli? Ali embaixo tinha alguns criaturas Mas nada de lápis lazuli Mas que jazza era aquilo ali? Uai Eu não vou pra lá nem ferrando Porque parece ser um bicho Que se move, mano Estranho E tem alguma coisa ali também, ó Bizarro, bizarro, bizarro Eu precisava agora de lápis lazuli Olha aquele ali Finalmente, finalmente, finalmente Finalmente, finalmente Eu posso quebrar esses blocos Agora sim as coisas vão começar a andar Primeiramente aqui tem ouro Vou pegar os ourinhos aqui Porque ouro sempre é bom E dá pra gente fazer maçã dourada Aqui Tem um Dois Três Ok Agora sim a gente tá pegando itens Que vão ser formidáveis Pra nossa sobrevivência Peguei tudo? Ainda não Ainda não Cara, isso aqui vai ser muito bom E eu vou conseguir encantar Todo nosso equipamento Todo nosso equipamento E aqui embaixo eu sei que tem mais um Ali, ali, ali Ali tem redstone também Aqui, aqui Mais ali embaixo Mais ali embaixo Calma, eu tô lutando contra a correnteza, galera Tô lutando contra a correnteza Que tacho de água chata Pronto, mergulha Peguei tudo Peguei tudo Eu posso cair fora daqui Eu posso cair fora daqui Porque eu tô com quase dois packs Agora sim Agora eu posso voltar pra nossa base Mano A gente já estava no nosso dia 65 Eu precisava agora me regenerar E voltar pra nossa casa Agora sim Que finalmente a gente chegou na nossa casa Com todos os nossos recursos que eu precisava As coisas vão começar a andar mais um pouco Sem se machucar Aqui Lhot Agora eu podia encantar todo o meu equipamento Eu só preciso limpar um pouco o meu inventário Que tá cheio de item Que eu não vou usar Principalmente esses blocos Isso aqui eu não vou usar agora Vou jogar todos esses itens aqui Que eu acredito que não vai ser útil pra gente Ouço, ouço Vai se eu encontro outro lobinho E dá pra adotar Seria legal Vou colocar esses minérios pra cozinhar também Não? Ok Meu inventário vai ficar assim Meu inventário vai ficar assim E como tá anoitecendo Eu vou aproveitar logo pra mimir E de manhãzinha eu vou encantar Já que a gente estava indo para o nosso dia Mano, dia 66 Eu vou aproveitar aqui pra gente Encantar os nossos equipamentos Ó Com... Não sei pra que serve Mas eu vou colocar tudo aqui, ó Mano Cartucho Agora armadura Armadura, armadura Nós temos esse Durabilidade Boa Proteção Proteção Mano Pelo menos agora a gente tá com equipamento bom É por isso que eu não vou reclamar A gente agora tá com equipamento muito, muito bom Caras A gente tá com dano colateral Carregamento Alongado 3 Significa que agora a gente tem Muita munição Esse aqui pegou Acerto crítico Mão rápida E leveza E esse Leveza E aceleração 2 Significa que eu atiro mais rápido Significa que eu tenho mais dano E significa que eu tenho mais munição Vou aproveitar agora pra gente dormir Porque a gente já acordou em uma tempestade Caracoles Giotes Dia 67 adquirido Nós podíamos agora sair daqui Nós podíamos sair daqui Bora, bora, bora Vamo, volta, volta, volta Vai, vem, vem Deixei esses bichos se machucar Depois a gente se preocupa com eles Eu acho que eu sei onde eu precisava ir Era outra fazenda Eu estava agora em uma floresta um pouco densa Eu decidi passar a noite aqui, mano Não dava pra gente ficar sozinho Esperando os zumbis pegar a gente Já que a gente estava indo para o nosso dia 69 Eu acho que a gente estava se aproximando Porque começou a tempestade do nada Um raio terminou de cair ali do lado Um raio terminou de cair ali do lado Eu só vi um treco Parecendo uma serpente marina ali Se pontacendo ali Isso é muito louco Isso definitivamente era muito louco Caiu? Esse aqui não caiu Mas realmente eu tinha uma estrutura aqui Rápido Aqui pelo menos tinha acontecido outra treta Eu vou tentar dormir Eu vou tentar dormir aqui Não dá pra dormir Não dá pra dormir as criaturas por perto A tempestade que está caindo aqui Ela é muito forte Aí pronto, 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 pronto A área já estava completamente governada pelos zumbis E a gente tinha terminado de chegar no nosso dia 71 Pelo menos amanheceu Pelo menos amanheceu Preciso me alimentar um pouco Não dá muito pra gente ficar aqui, filhotes Não dá, na verdade, pra ficar aqui Os zumbis estão muito agressivos Mas talvez aqui tenha alguma coisa que eu precise Munição, equipamento de combate Mano Eu vou ter que descer Vou ter que descer Pronto, 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 pronto Eu vou eliminar todo mundo A gente se preparou pra isso Até chega Vocês viram a velocidade daquilo What the hell Esses zumbis, eu vou tentar deixar eles queimarem Eu vou tentar deixar eles queimarem Pronto Filhotes Eu não sei Mas ainda tem zumbi lá dentro, tá? Bora Sobe aqui em cima Ai, sobe a escada Olha a felicidade da mulher Zumbi subindo a escada Igualzinho um apocalipse mesmo Tava errado Vai, 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 vai Ok Pelo que eu entendi agora A munição desse equipamento aqui Da pistolinha Tá, tá, tá atravessando Bora Pronto, filhotes Vou pegar essa comida aqui O restante que sobrou E a partir de agora Eu vou tentar verificar Se a gente encontra algum caminho secreto por aqui Eu preciso de recursos Qualquer item que possa me ajudar Oh, aqui achei Achei, 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 achei Achei Tô sendo que aqui não Tem zumbi, tem zumbi Bizarro, muito bizarro Deixa eu ver o que tem aqui Que belo nada Nada, nada, nada Nada, nada E nessa última aqui Nós temos Uma calça nova Ih, eu acho que é melhor do que eu tenho É isso? Sim, me dá Até algumas habilidades extras Filhotes Caso esse vídeo Pegue mil likes Eu vou liberar um mapa Pra vocês, tá Esse mapa aqui Ele é um mapa personalizado Que eu que paguei Então Caso você queira Joga nele Cara, eu vou subir aqui Eu quero 500 likes 100 comentários 60 compartilhamentos E Caso você queira Que teu nome apareça Algum mob Mano Tem livros aqui Deixa Nós temos livros aqui Caracoles Filhotes Traduzam pra mim, por favor Que estranho Bizarro isso aqui Muito bizarro A gente terminou de encontrar Muita coisa nova E mano Se vocês quiserem 200 dias de um apocalipse Zombinho em uma prisão Você tem que comentar Deixar seu like E compartilhar com todo mundo Que você conhece Ih, agora que eu percebi Eu achei uma bolsa De onde vem essa bolsa? Hã? De onde vem essa bolsa? Hã? Que massa Vou jogar aqui Esses itens que eu não Eu nem vi que eu peguei essa bolsa Mas É uma bolsa de lobinho Eu acabei encontrando Uma bolsa de lobinho aqui Uma pá Vou levar ela Cara, eu não me lembro De ter pegado essa bolsa Eu... Que estranho Bizarro isso Bizarro, bizarro Bora ver se a gente Encontrava mais alguma coisa Por essas bandas Mano Eu tô eliminando aqui As ovelhas Porque tá começando a anoitecer E eu não quero que Nada venha me atacar Eu vou aproveitar agora Pra gente mimei um pouco A gente precisa ficar Um pouco mais forte A gente agora Precisa ficar um pouco mais forte Ali na frente Parecia que tinha Um navio, né? Ainda bem que a gente Conseguiu dormir de boa Começou a cair uma tempestade A gente já estava No nosso dia 75 Decidi dormir Pra acabar essa chuva Porque fica com a neblina Muito bizarra E eu não consigo enxergar nada Já que finalmente a gente Tinha chegado no dia 76 E um apocalipse Zumbi no Minecraft Acabei também encontrando isso Interessante Uma seringa O que acontece Eu começo aqui Ih Eu começo a ficar com náuseas Cara, náuseas Durante um minuto Que loucura Filhotes Olha Que lugar É esse Parece que foi girado Incrivelmente quebrado Incrivelmente quebrado Mano Que loucura Eu acho que dá pra gente Passar a noite aqui, viu Mesmo não sendo um lugar Tão assim Aceitável É melhor do que nada E Que massa É um lugar que eu achei Bem interessante Eu vou aproveitar pra gente Dormir então Ah, finalmente amanheceu Bora pegar agora O nosso bote Isso aqui é cavão? Eu acho que é cavão Ah, até que enfim Cara, cavão tá muito raro De encontrar Os cavão tão sendo Substitulado por um bloco estranho Que nem é cavão Mas eu vou aproveitar Pra pegar todos os cavãozinhos Assim a gente conseguiria Cozinhar os restantes dos recursos Já que a gente tem batata E algumas comidas lá em casa Eu queria saber O que que atacou esse cara Parece que deram Uma paulada na cabeça dele Tomara que não tenham feito nada Mano Que povo malvado, cara Aqui tem alguma coisa Aqui também não tem nada Tochinha Vamos continuar No nosso dia 80 Acabei encontrando Que parecia ser uma cidade Filhotes Filhotes, filhotes, filhotes Mas Eu não vou olhar a cidade Não vai dar tempo Eu vou tentar chegar em casa Eu vou tentar chegar em casa Caracoles Ainda bem que a gente Estava com a nova armadura Pronto Vai, vem, vem, vem Eu não podia ficar pra trás Porque a quantidade de zumbi Que estava vindo atrás de mim Já não era muito legal Eu precisava tomar o máximo De cuidado possível E tinha mutações Vindo de todos os lados Filhotes Filhotes Não estava fácil pra mim Eu precisava sair daqui agora A nossa situação Nesses 100 dias De um apocalipse zumbi Não era nada bom E eu precisava chegar em casa Antes do dia 100 Caracoles Se você quer jogar esse mod Eu quero 500 likes 100 comentários E 60 compartilhamentos Caso você queira Que eu traga 200 dias Eu quero Mano, é muito Eu quero 1000 likes E 100 comentários Filhotes E 60 compartilhamentos Pra gente trazer os 200 dias Pra liberar 500 likes E ativar o sininho Porque a quantidade de zumbi aqui Não era nada boa Ah, finalmente Finalmente estava amanhecendo A gente está vindo agora Para o nosso dia 81 E a situação Não estava nada easy A quantidade de zumbi Que apareceu Não era brincadeira, filhotes Não era brincadeira Eu precisava continuar Se eu quiser sobreviver, mano Caras Tá caindo uma tempestade Muito braba Feche essa porta Cama, 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 cama Só dorme, só dorme Eles podem quebrar a porta Não tem problema Só precisa amanhecer Amanheceu Caras, que bonito E que bizarro Pra onde, pra onde, pra onde Vai Não dava pra gente ficar aqui Não dava pra gente ficar aqui Eu precisava continuar Eu preciso chegar agora em casa Eu acho que a gente chegou No caminho Eu já estava me lembrando Que lugar é esse aqui Logo, logo estaria em casa Porque eu estou chegando agora Na nossa casa Eu estou Eu estou chegando na nossa casa Rápido Eita, bexiga Deu não Não deu tempo pra fechar Significa que eles vão conseguir entrar Rápido Só pula por cima Fiquei preso Pronto Eu consigo dormir agora Eu consigo dormir agora Eu consigo dormir Um cercado Vou começar a montar um lugar aqui Pra gente fazer o nosso plantio Afiliote Nosso plantio estava pronto Significa que agora A gente tem comida aqui Pelo menos nesse apocalipse zumbi Eu não ia deixar de existir E eu estou muito feliz Que eu achei essa bolsa De lobinho Mano, é muito bonitinha Muito bonitinha Uma verdade Deixa eu aproveitar Pra gente Fechar esse treco Vai começar a noite Eu vou aproveitar logo aqui Pra dormir Já que a gente estava indo Para o dia Oitenta E oito E eu vou pegar os lápis lazules E a gente pode utilizar eles Agora Já que a gente estava próximo Dos cem dias Eu vou abrir aqui minha bolsa Pegar isso Jogar alguns desses itens Ali em cima Terminar de cozinhar A nossa carne Deixa aí A partir de agora A partir de agora Eu vou terminar de encantar aqui Os nossos equipamentos Eu esqueci de encantar Nossa picareta Me dá uma durabilidade Fortuna três Cara Eficiência e durabilidade Boa Boa E boa Me deu Proteção contra projéteis E durabilidade Caras Agora sim Eu estou começando a ficar Muito mais OP A gente agora Estava começando a ficar Muito mais OP Vou fazer mais alguns pães Temos carne Temos lápis lazuli Filhotes Chegamos agora no auge Então eu decidi Começar a caçar Carne no mundo Eu estava precisando ainda De alguns alimentos Já que o nosso plantio Ainda não estava conseguindo Gerar alimentos o suficiente E eu não podia Ficar pra trás A gente acabou dando Muita sorte Enquanto a gente Estava procurando carne Acabei encontrando Essas duas áreas E ainda um pouco mais De carne de porco Logo logo A gente vai estar Cheio de recursos Muito Mas muito úteis Eu não consigo acertar O machado no porco Mano que tristeza Que tristeza Aqui tem mais alguma coisa? Nada Bora ser bem breves Bora ser bem breves Logo logo Vai começar no ETC Vou até deixar logo Nossa cama aqui Eu não sei Pra que serve isso? Hum... Dinheiro não vai dar pra pegar? Tem mais algum baú aqui Ó Biotes Bora ver A outra instalação Bora ver a outra instalação Mais antes Vlau Mais antes Vlau E Vlau Pronto Vou tentar dormir agora Antes que os zumbis Começam a correr atrás de mim Isso não seria nada bom Na verdade Se eles viessem atrás de mim agora Já que a gente estava Iniciando o nosso dia 91 Em um apocalipse zumbi 100 dias No Minecraft E lembrando que a gente está jogando um hardcore Cometeo não vivo Não é uma opção A gente acabou encontrando pólvora Mas alguns enlatados Nada demais Pelo menos a comida está subindo Lá do banho A gente está conseguindo comida E ali na frente Tinha uma instalação A gente podia ir pra lá, né? A gente pode ir pra lá Vamos ver o que a gente encontra naquela área Mano, o nosso dia 92 O raio terminou de cair bem próximo de mim O raio caiu muito próximo de mim A gente terminou de chegar no nosso dia 92 Acabei encontrando outra instalação Eu não vou ficar aqui Ah, eu acho que seja melhor ficar aqui mesmo Colocar nossa cama logo aqui Passar mais uma noite Passar mais uma noite E continuar a tentar sobreviver nisso tudo De ouvir alguma coisa Bora continuar, bora continuar, bora continuar Pelo menos a quantidade de carne que eu estou carregando está subindo, viu? Está subindo Mais carne aqui Vem cá, pronto Oh, eu não quero a lã não Eu quero a carne Só isso que me importa Eu terminei de sair de uma exploração em uma caverna E eu acabei encontrando Que bexiga é essa aqui, mano? Ai, meu Deus! Você é meu? Come, 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 come Deixa eu te adotar Eu acabei encontrando um lobinho muito fofo Liotes Eu estou em bioma Eu vou levar esse lobo comigo Eu vou tomar esse lobo Eu vou aproveitar aqui pra gente dormir Já que a gente estava indo para o nosso dia 96 Eu precisava agora voltar pra nossa casa com esse novo lobinho Eu vou caçar alguma coisa aqui pra ver se eu pego mais alguns ossos Eu preciso levar esse lobinho pra nossa casa Já que eu estava no nosso dia 96 Logo, logo a gente vai chegar no dia 99 Mano, que bizarro esse bioma Um dos biomas mais bonitos que eu já vi E tem um lobinho muito fofo Eu acabei encontrando um monte daqueles cajuinho fofo Ai, meu gobi Achei, achei, achei Achei mais osso Achei mais osso Achei mais osso Achei, achei, lobi Come, 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 come Come, come Filhotes Eu tenho um monte de lobinho agora Eu tenho um monte de lobinho e o lobinho fofo Vem comigo, galera Galera, follow me Vamos agora voltar pra casa Ah, mas eu quero levar aquele último ali O bicho vai ficar abandonado Ah, mas ele não quis me adotar Então vamos nessa Eu vou levar esses lobinhos pra nossa base Eles não estão teleportando comigo, filhotes Eles não me amam, mano Eles não agem como lobos, mano Tô muito triste Eu não vou conseguir ter esse lobinho comigo Boa sorte pra vocês Eu vou voltar pra casa sozinho, mano Tô muito triste agora Eu já estou me aproximando da nossa base Está começando anoitecer Eu preciso chegar lá o mais rápido possível Já tinha uma neblina muito densa se formando no ar E isso significa apenas uma coisa Que a quantidade de zumbi que pode rolar essa noite É absurda É absurda mesmo Eu já tinha pegado aqui Alguns itens bons Já abre isso aqui Pronto, pronto, pronto Vou tentar iluminar mais um pouco essa área Terminar de me alimentar De manhãzinha, de manhãzinha Esse dia 98 Não, a gente está no dia 93 90 O que é que é? 97 A gente está indo agora para o dia 98 Eu não tenho lobinhos Lobinhos não me amam Tô triste Tô triste Não tô legal E já que a gente finalmente chegou no nosso dia 98 A gente já estava indo para o dia 100 Significava que essa última noite Ia acontecer uma super gigantesca Pronto E eu vou começar a verificar Calma aí, eu vou pegar isso aqui Pronto Eu vou verificar aqui Mano, nossa plantação já tinha crescido Isso era muito bom Eu vou me preparar então Tipo assim, para a noite A noite aqui Nesse dia 98 Que a gente se encontra A gente já estava indo para o dia 99 Mano Eu só precisava agora Ai Esquentar todo o nosso alimento E sem perder tempo Bora logo aqui Ai, começou a chover Tá, aqui já tem carne Joga isso ali Vou aproveitar para a gente dormir Mano O mundo está querendo Que os dias acabem mais rápido O mundo está querendo Eu preciso ir para o meu inventário Eu vou jogar tudo Que eu não vou utilizar Vou jogar tudo Tudo, 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 tudo Joga, joga Joga, joga Ok A gente vai precisar de todo o alimento possível Todo o item de cura Granadas Qualquer item de combate Munição Tudo, tudo A gente vai precisar agora Ok Temos tudo que a gente necessita Espero que sim Comida Eu já estou cozinhando mais um pouco E aqui A gente já pode cozinhar A nossa carne Filhotes Vamos começar os preparativos Para a Super Blood Monkey Estar vindo Ela é muito grande Muito grande Bizarra Eu não sei como a gente vai se comportar Primeiramente Cara, já dava para ver Que estavam aparecendo Algumas mutações Em todos os lados Abre Precisamos restringir A quantidade que vem aqui para dentro Eles estão vindo de todos os lados Ok Eu vou tentar eliminar o máximo Que eu posso aqui dentro Da base Dá para ficar aqui não, filhotes Dá não, dá não, dá não A nossa defesa precisa funcionar A nossa defesa precisa funcionar A gente necessita que essa defesa funcione Pelo visto a nossa proteção Está começando a funcionar muito bem E a quantidade de zumbi Que começou a aparecer Não era brincadeira Eu só precisava agora Que ele amanhecesse Cara, está dando certo A nossa defesa Está dando muito certo A nossa defesa Filhotes, lá no portão Olha o tanto Quer saber? Eu vou aproveitar Para a gente entrar agora Tem alguma coisa Por que está quebrada essa porte? Mano Isso não é nada bom Eu estou sem... Ok Próximo andar, próximo andar Caso eles passem Que eles vão passar Tem essas madeiras aqui Por que eu não tampei o buraco? Eu não sei Pelo amor de filhotes Eu preciso apenas que amanheça agora Só preciso esperar amanhecer Mesmo não ser uma das melhores defesas Estava funcionando Bora pegar aqui o equipamento bom Pronto Pronto, pronto, pronto A nossa casa foi invadida Para os zumbis Temos um grande problema De alguma forma Eles conseguiram entrar Bora sair dessa área Para ver se eles Desespawnam Ah, o bicho está montando o cerro O bicho está montando o cerro O que está acontecendo ali? Os zumbis estavam vindo De todos os lados Para me pegar Pula Pronto, consegui pular cerca Não podia parar Já que a gente finalmente Tinha chegado No nosso dia 100 Mano Eu quero muito trazer os 200 dias Porque ainda tem uma cidade Para a gente explorar Liots Comente Se inscreva Deixa o like Porque a gente chegou nos 100 dias